Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer aquele vídeo super esperado por vocês, vocês têm me pedido muito nas redes sociais. No Instagram, a galera me pede muito, quem não me segue no Instagram ainda, a gente me siga lá, é arroba dripass. Todo mundo pede, dri, faz uma bookshelf tour atualizada, a gente quer ver seus livros novos, quer ver como é que tá a organização. Então eu tô aqui pra fazer uma bookshelf tour pra vocês. Eu já fiz uma bookshelf tour há um tempinho atrás, vou deixar o link aqui no box de informações pra quem ainda não assistiu. E é legal vocês compararem o vídeo com o outro, assim, compararem o que eu tinha de livros, o que eu tenho agora, como eu me organizava, como eu me organizo agora. Enfim, mudou bastante coisa, vocês vão ver nessa bookshelf tour. Eu não vou enrolar muito porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês, porque vocês sabem o quanto eu sou viciada em livros, né? Então tem muito livro pra mostrar. Bora ver a minha bookshelf tour atualizada. Então, essa é a minha estante com todos os meus livros. Bom, meus amores, eu vou mostrando, então, parte por parte pra vocês, porque assim fica mais fácil, tá? Então, o primeiro nicho é esse aqui. Pra começar, eu tenho aqui o livro Diário da Seleção, que é muito legal, já mostrei pra vocês em um vídeo de comprinhas de livros, que é pra você fazer várias atividades relacionadas à série e à seleção. É muito bacana. Eu deixo ele exposto aqui, vou tirar. E aqui, eu deixo exposto, fazendo meu filme em quadrinhos, que é super fofo. Então, eu vou tirar também pra vocês poderem enxergar o resto. Assim, eu tenho um dia de cada vez. Eu falei pra vocês desse livro no último vídeo que eu fiz de comprinhas de livros, que é um livro que fala sobre uma menina, que ela passa por vários problemas e ela começa a se cortar. É um livro bem dramático, mas muito bom. Já li e amei. Embaixo, eu tenho o Easy e a continuação, que é o Breakable. É bem legal. É estilo de belo desastre, desastre iminente. Quem gostou desses livros, com certeza vai curtir o Easy e o Breakable. Aí, eu tenho Amigas para Sempre e por Toda a Eternidade, que é uma continuação do outro. E fala sobre amizades, traições. É muito, muito bacana. Aqui embaixo, tem esse Lovely Heart Club, que eu nunca li, então eu não posso falar pra vocês. Aqui eu tenho os meus queridinhos, que é Belo Desastre, Desastre Iminente, Belo Casamento, que eu amo. Eu já li os três e eu amo de paixão. Vocês sabem, já fiz resenha aqui no canal e eu amo muito. O Travis é o meu bad boy favorito de todos os tempos. Aqui, eu tenho Onde Deixarei Meu Coração. Eu ainda não li, mas eu quero ler logo. Parece ser uma história bem bonita. Aqui, eu tenho três livros da Gail Forman, que é a autora de Seu Ficar. Então, eu tenho Seu Ficar, a continuação, que é Para Onde Ela Foi e Apenas Um Dia, que é o último lançamento dela, que saiu aqui no Brasil. Eu já li Seu Ficar, já assisti o filme e eu amo de paixão. É um dos meus favoritos. Ainda não li Para Onde Ela Foi, vou começar a ler logo. E aí, eu conto pra vocês o que eu achei. E também não li Apenas Um Dia. Embaixo, eu tenho A Escola do Bem e do Mal, que eu também não li, então eu não posso falar muito. Sonhos Despedaçados, que é um livro muito bom de suspense. É um livro com muitas se viravoltas, então você fica surpreso. Final, gente, é surreal. Você não espera nunca. Então, é um livro muito bom, super recomendo. Aqui, eu tenho um livro, Simplesmente Acontece, que eu não li ainda. Mas lançou o filme também, então eu quero ler o livro e depois assistir ao filme. Embaixo, eu tenho o livro também, que eu não li e agora lançou o filme. E eu acho que o livro, eu vou acabar assistindo o filme antes, gente. Normalmente, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ler primeiro o livro. Mas eu tô muito ansiosa pra assistir o filme. Embaixo, eu tenho o 3096 Dias, Natasha Campos, que conta a história da Natasha Campos. É um livro, assim, que choca, gente. Ela narra desde quando ela foi sequestrar, quando ela era criança, até o dia que ela conseguiu escapar. Porque ela já tinha 17 anos. Então, é um livro chocante, assim. Ela narra tudo o que aconteceu no cativeiro, com o sequestrador. É muito chocante, mas é um livro muito bom. E tem o filme também, pra quem não assistiu, eu recomendo também, que é muito bom. Embaixo, eu tenho Bling Ring, a gangue de Hollywood, que eu já li o livro e assisti o filme. E eu não achei nada demais, gente. Não sei, é um livro que fez muito sucesso. Aí, foi muito falado. O filme também. Mas eu não gostei muito nem de um, nem de outro. Então, não sei. Embaixo, eu tenho Libertada, que é uma história tipo essa da Natasha Campos. Também de uma mulher que foi sequestrada. Ela conta a história dela. Ela não lia ainda. Mas é uma das minhas próximas leituras. E embaixo, eu tenho Uma Prova de Amor, da Emily Giffin, que eu também não li ainda. Passando pra esse lado, eu tenho O Que Aconteceu com a Deus, da Sarah Dessen. Que eu amo esse livro. E eu amo a Sarah Dessen. É uma altura fenomenal. Infelizmente, os livros dela, pra achar, são bem difíceis. Tem poucos aqui no Brasil. Não lançaram muitos. E são bem difíceis de achar. Queria muito Just Listen, mas eu não acho em lugar nenhum. E O Que Aconteceu com a Deus, eu comprei no Submarino. Então, fica a dica aí pra quem quiser. E é um livro maravilhoso de uma menina. As delas sempre mudam, né? Por causa da profissão do pai. Então, ela sempre muda de cidade. Cada hora ela tá numa cidade. Então, ela prefere não se apegar às pessoas. E não se despedir das pessoas quando ela muda. E em cada cidade, ela resolve ter uma personalidade. Então, em uma cidade, ela resolve ser uma patricinha. Na outra cidade, ela resolve ser nerd. Então, ela cria uma personalidade pra cada cidade. É muito bacana. Muito emocionante. Super recomendo o que aconteceu com a Deus pra todos vocês. Embaixo, eu tenho toda a minha coleção da série A Seleção. Que eu amo, amo, amo. Já tem resenha aqui no canal. E é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Então, eu tenho A Seleção, A Elite, A Escolha. E Contos da Seleção. Que foi o último livro lançado aqui. E eu ouvi dizer que vai sair mais livro. Então, eu tô super ansiosa. Aqui embaixo, eu tenho alguns livros da Paula Pimenta. Vocês não estão vendo a série fazendo o meu filme. Porque ela fica num box. Eu tenho um box com todos os livros. E aí, eu vou mostrar pra vocês onde fica. Que não é aqui. Mas aqui, eu tenho a minha vida fora de série 1 e o 2. E tô doida pra ser a continuação. Eu amo esses livros. A história da Priscila. Ela é uma viciada em séries, assim como eu. Assim como fazendo o meu filme. A Fanny é viciada em filmes. Vocês sabem que a minha série favorita de todos os tempos é fazer o meu filme. Eu me identifico muito com a Fanny. Eu amo de paixão os livros da Paula Pimenta. Em cima tem o Livro das Princesas. Que também tem um conto da Paula Pimenta. E tem outras autoras. Como a Maggie Cabot. A Lauren Cate. É um livro muito fofo. Depois eu tenho a Princesa Adormecida, da Paula Pimenta. Eu adorei. Tem muita gente que não gostou desse livro. Mas eu gostei muito, gente. É a história da Bela Adormecida, mas uma versão moderna, atualizada. E em cima eu tenho o Livro dos Vilões. Que também é muito legal nesse estilo de contos de fadas. Que conta a história dos vilões. Nesse caso, os vilões são os protagonistas. Cada autor pegou um vilão pra contar a sua história. Tem a Karina Risse. Tem a Diana Peterfound. Tem vários autores que a gente ama. Aqui embaixo tem a Ilha dos Descendentes e a Ameaça Invisível, da Bárbara Moraes. Eu só li a Ilha dos Descendentes. Não li ainda a continuação. Mas eu gostei bastante. Se trata de uma distopia. E a Bárbara Moraes é uma autora brasileira. Então, é muito bacana você ver uma distopia boa. E do ponto de vista de um autora brasileiro. Eu adorei. Embaixo tem o livro da Mel Francoviac. Inclassificável. Porque eu sou fã de Rebelde, de RBD. Então, eu tenho o livro dela. E eu tenho os livros da Bruna Vieira. Então, eu tenho Depois dos 15. De Volta aos 15. De Volta aos Sonhos. E A Menina que Colecionava Bruboletes. Adoro os livros da Bruna Vieira. Super recomendo pra todos os adolescentes. Assim, ela tem uma linguagem bem pra esse público. Com certeza vocês vão amar. Embaixo, eu tenho O Reino das Vozes que Não Se Calam. Que é um livro com a Carolina Munhoz e a Sofia Abraão. Eu sou fã da Sofia Abraão. Então, eu tinha que comprar esse livro. Eu adorei a história. É um livro que fala de fantasia. Seres místicos. É muito bacana. Super recomendo também. Embaixo, eu tenho Perdida e Encontrada, da Karina Risse. Eu não li nenhum dos dois ainda, a gente acredita. Mas já ouvi falar muito bem desses dois livros. Quem já leu, deixa pra mim nos comentários o que achou. Mas parece ser muito bacana. Embaixo, eu tenho Azul da Cor do Mar, da Marina Carvalho. Já li. É um livro muito bom. Que fala sobre jornalismo. Quem quer cursar jornalismo. É um livro muito legal. Embaixo, eu tenho Um Herói para Ela, da Lu Piras. Que eu não li ainda. Passando pra esse lado. Aqui, eu tenho Não Se Apega Não, da Isabela Freitas. Eu li esse livro e eu não gostei muito, gente. Então, sei lá. Não é muito estilo de livro que eu gosto. Eu esperava mais. Embaixo, eu tenho Insônia, que eu mostrei pra vocês também. No último livro de comprinhas, que tá sendo a minha leitura atual. E eu tô amando. Gente, é muito bom esse livro. Fala de um cara que ele não dorme há anos. E ele tá completamente louco. Ele tá quase morrendo, porque ele não aguenta mais. Ele precisa dormir. Até que ele conhece uma garota. E ele começa a entrar nos sonhos dessa garota. E ele fica viciado nos sonhos dela. E aí, ele começa a perseguir ela. É muito bom. Vale muito a pena. Embaixo, tem Mentirosos. Mentirosos é um livro maravilhoso. Foi uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Sério mesmo. Eu super recomendo. Ele é um livro infanto-juvenil. Mas é muito, muito bom, gente. Sério. Compre Mentirosos e leiam, porque vale muito a pena. Embaixo, tem o Diário Secreto, de Lizzie Bennet. Que é um livro que conta a história da Jane Austen, né? Do orgulho e preconceito. Só que nos dias atuais. A Jane Austen sendo uma adolescente. É muito bacana. E ele é baseado numa websérie que tem aqui no YouTube. Eu deixo o link pra vocês da websérie no box de informações. Embaixo, eu tenho o Seu que Vocês Fizeram no Verão Passado. Que é daquele filme, né? Com o mesmo nome. E eu amei. Eu li, amei. Eu amo o filme também. Depois, tem Mar da Tranquilidade. Que é um livro bem chocante. Também é um livro de drama. Que trata de assuntos polêmicos também. Então, tem que respirar fundo pra ler esse livro. Mas é muito bom. Aí eu tenho After Anna Todd. Que é um livro que foi baseado no fanfiction da One Direction. E bombou na internet. Teve milhões de acessos. E aí lançaram o livro. Tô doida pela continuação. Aqui eu tenho alguns livros do Harlan Coben. E eu quero aumentar essa coleção de livros do autor. Porque eu amei os livros dele. Eu só li Não Conte a Ninguém. E Confia em Mim. E eu amei os dois. Falta ler O Seis Anos Depois. E O Refúgio. Que são os que eu tenho. Quero comprar vários outros dele. Porque é um autor muito bom. Embaixo eu tenho toda a série Beijada por o Anjo. Então eu tenho todos os livros da série. É muito fofa essa série, gente. Super recomendo pra todo mundo também. E embaixo, né? Clássico. Todos os meus livros da saga Crepúsculo. Então eu tenho Crepúsculo. A Nova. Eclipse. E Amanhecer. Que eu amo também de paixão. Então nesse primeiro nicho são esses os livros. Bom, saindo desse nicho eu venho aqui pro segundo nicho. Que também tem vários livros. Aqui ficam todos os livros da série Hush Hush. Eu não li essa série ainda, gente. Eu sei. Me matem. Mas eu pretendo ler. Esse ano. Desse ano não passa. Então eu tenho todos aqui. Tem O Sussurro. Crescendo. Silêncio. E o Finale. Então eu deixo aqui exposto. Que eu acho lindo esses livros. Aqui embaixo eu tenho um pedido às estrelas. Eu nunca li esse livro. Eu lembro que na época eu comprei. Porque ele tava em super promoção. Acho que eu paguei R$12,90. E falaram que era estilo dos livros do Nicholas Sparks. E eu gosto muito do Sparks. Então eu comprei. Mas eu não li. De cima eu tenho Identidade Roubada. É muito bom esse livro. Também de suspense. Muito bacana. Super recomendo. Depois eu tenho O Maior Amor do Mundo. Que eu também não li. Então eu não posso falar muito pra vocês. Mas eu sei que é uma história de mãe e filha. E parece ser muito bacana. As coisas que você sabe sobre mim. Esse livro eu recebi em parceria com a editora Planeta. Não li também. Mas pretendo ler logo. Em cima eu tenho o livro do Valsir Carrasco. É Juntos para Sempre. É um livro de espiritualidade. Eu gosto de livros assim. Que te passam alguma coisa. Que fazem você refletir. Então é muito bacana. Aqui em cima eu tenho Nunca Mais Rachel. Eu não li esse livro ainda. Porque é um livro bem forte. Eu ainda não tive coragem. Que fala de uma moça que ela teve uma paralisia. O corpo dela é inteiro paralisado. Só o cérebro funciona. E vai falando os pensamentos dela. É um livro forte. Que eu quero muito ler. Mas ainda não li. Aqui tem A Sociedade Cinderela. Da Kay Cassidy. É um livro bem legal. Eu comprei. Tem um bom tempo. Assim. Bem essas coisas de história de princesas. Falar de uma sociedade. De um grupo de adolescentes. É bem pra galera jovem. Muito legal. Quem sabe um dia. Da Lauren Graham. Pra quem não sabe. A Lauren é atriz de Gilmore Girls. Ela fez a Loreline. E eu comprei esse livro. Só porque era dela. Então. Eu sou uma viciada em Gilmore Girls. Então eu comprei. Porque eu amo ela de paixão. Mas ainda não li. Depois eu tenho o quarto. Que é um livro muito bacana. Também. Me surpreendeu bastante. Eu já li. E é bem envolvente. Com a história de um garoto. Que ele vive no quarto. É muito. Muito interessante. Eu amo o meu quarto. Então eu me identifiquei bastante. Depois tem Desafio. Eu não li esse livro ainda. Preciso ler. Daí eu tenho A Vez da Minha Vida. Que eu também não li. Mas parece ser um livro muito bonito também. Que faz a gente refletir. Em cima eu tenho Enfeitiçadas e Amaldiçoadas. Que um é a continuação do outro. E são livros que falam de bruxa. Bem bacana. Eu recomendo também. E em cima eu tenho os livros da Jodie Picoult. Essa autora. Ela é bem focada no drama. Assim. São livros dramáticos. Que fazem você refletir. Profundos. Então pra quem gosta de livros assim. Com histórias mais dramáticas. Eu super recomendo os livros dela. Então eu tenho O Pacto. O Filme Perfeito. A Menina de Vidro. E A Guardiã da Minha Irmã. De todos esses. O que eu mais gostei foi A Guardiã da Minha Irmã. Que até tem um filme que saiu. Que é baseado nesse livro. Que é maravilhoso. É com a Cameron Dias. E fala a história de uma menina. Que ela tem câncer. E a mãe acaba tendo uma outra filha. Só pra tentar salvar essa. É um filme muito complexo. E muito bonito. Que em cima eu tenho O Que Restou de Mim. Que eu não li ainda. Que é uma distopia. E parece ser muito bacana. E eu tenho ali A Formatura. Que é o último livro da trilogia. O teste. Que eu tenho aqui ó. O teste. Estudo Independente. E ali A Formatura. Eu já li O Teste. Já li Estudo Independente. Eu não li A Formatura ainda. Mas quero muito ler. É uma das minhas distopias favoritas. Eu super recomendo pra quem curte distopias. E pra quem curte Jogos Vorazes. Divergentes. Esse estilo de livros. Vai adorar essa trilogia do teste. Aqui eu também tenho uma outra trilogia. Que eu recomendo muito. Muito, muito, muito. Eu já falei dela aqui no canal. Que é a trilogia A Profecia das Irmãs. Então eu tenho A Profecia das Irmãs. A Guardia do Portal. E O Círculo de Fogo. Muito bom esses livros, gente. Eu sempre recomendo. Vale muito a pena. Aqui eu tenho a série A Sociedade Secreta. É uma das melhores séries que eu já li na vida. Não é uma série tão conhecida. E tão falada. Mas, gente. Vale muito a pena. Essa série da Diana Peterfound. É maravilhosa. Eu recomendo muito, muito, muito pra vocês esses quatro livros. Então é Rosa e Túmulo. Sob a Rosa. Ritos da Primavera. Escolhas de Formatura. É muito bom. Leiam. Pessoal. Aí os adolescentes vão amar. Me lembra um pouco de Gossip Girl. É muito legal. Não li nenhum desses aqui. Nem o Me Liga. Nem outras palavras para o amor. E nem o Torpedo. Esse Torpedo e esse Me Liga. Eu tenho bastante tempo. E outras palavras para o amor. Eu lembro que eu comprei. Por recomendação da Pan. Do Garota It. E parece ser um livro muito bom. Eu pretendo ler logo. Aí eu tenho o Doador de Memórias. Que eu gostei. Assim. Não foi um super favorito. Mas eu gostei. Achei muito legal. Recomeço. Que eu não li. E Julie and Julia também não li. Inclusive tem o filme, né. Do Julie and Julia. Que é com a Mary Striep. Que é uma das minhas atrizes favoritas. Aqui eu tenho o Brilho de Sua Luz. Da Daniela Steele. Esse foi o primeiro livro que eu li na vida. Assim. Que eu li na vida. Sem ser livros de escola. Né, gente. E foi um livro. Assim. Que eu acho que me deu um pontapé. Para esse universo literário. Os que me fizeram amar. Mesmo esse universo. Foi a série fazendo o meu filme. Mas esse livro. Foi o que me fez descobrir. Assim. Que os livros podem ser bacanas. Sabe. Ele conta a história verídica. Do filho da autora. Da Daniela Steele. Que já morreu. E conta todo esse processo. É um livro assim. Tocante. E que eu nunca mais vou esquecer. Eu li ele. Tem mais de 10 anos. E eu nunca vou esquecer. Aí eu tenho a promessa. Que eu não li. E Soul Love. Esse Soul Love. Eu já ouvi falar muito dele. Mas eu também não li. Mas quero ler também. Como viver eternamente. Eu também não li. Tô doida pra ler. Falaram que é muito bom. A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. É maravilhoso esse livro. Gente. Eu super recomendo pra vocês. É um livro curtinho. Rápido. Fácil de ler. Já falei dele aqui no canal. E vale muito a pena. É muito fofo. O Fale. Eu também não li ainda. Mas também já ouvi falar muito. A história que trata do tema de bullying. Que é uma coisa que eu gosto muito. Eu adoro ler livros com essa temática. Então pretendo ler também. E o Projeto Rose. E que eu comecei a ler. E eu achei meio chato. E aí eu parei. Mas eu quero dar uma outra chance pra esse livro. Porque também falam muito bem. Bom. Aí vamos pra esse lado. Aqui em cima tem A Lista Negra. Que é um dos meus livros favoritos. Já fiz resenha dele aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Sempre falo dele pra vocês. Que é um livro maravilhoso. Que trata do tema bullying também. Que é a história de dois garotos. Que eles sofrem muito no colégio. Com essa coisa do bullying. E aí o namorado da menina. Resolve entrar com uma arma na escola. E matar todo mundo. E praticava o bullying com eles. E aí ele se mata. E a menina tem que lidar com tudo isso. É muito bom. Eu super recomendo pra todo mundo. Eu acho que é um livro que deveria ser obrigatório. Sabe? Por tratar esse tema. E pra gente ver que bullying não tá com nada. Depois eu tenho Kant. Para Eu Dormir. Para Eu Dormir. Aqui no Brasil. Aqui eu tenho o Milagre. O Melhor de Mim. Que saiu o filme agora. Um Homem de Sorte. A Escolha. O Casamento. Uma Curva na Estrada. A Primeira Vista. O Guardião. O Resgate. Uma Longa Jornada. Um Porto Seguro. Que eu amei demais. Super recomendo. Uma Carta de Amor. Um Amor para Recordar. Que é top, né gente? Clássico. Noites de Tormenta. A Última Música. Que eu amo também assim. De Paixão. Que eu posso ler várias vezes. Que eu não canso. Assim como o filme também eu amo. Diário de Uma Paixão. Que dispensa comentários. É o top do top do top. E Querido John. Então esses são os meus livros do Sparks. Então nesse nicho. É isso que eu tenho. A Carta de Amor.